Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer Eu sou o Leno e vou falar sobre a morte de Pelé Nos principais jornais pelo mundo O jornal Marca da Espanha Destaca Morre Pelé, o rei do futebol 1940-1922 Pelé com uma coroa Esse é um dos principais jornais da Espanha Também aqui tem várias reportagens Sobre o grande rei do futebol brasileiro Pelé dos anos 50, 60 e 70 Você não viu Pelé jogar? Por tudo isso foi tão bom Um recorde mundial, o único com três copas do mundo Reações sobre a morte de Pelé, Neymar, Ronaldo, Mbappé, Cristiano Ronaldo Aqui tem as reações dos grandes jogadores pelo mundo Começando com o Ronaldinho Gaúcho Minhas condolências a toda a família que descansa em paz, eterno rei Aqui tem uma capa, marca, destacou bem grande aqui o nome do Pelé em preto e em luto E aqui a foto marcante da conquista do tricampeonato do México em 1970 Jürgen Klopp, meu pai sempre dizia, não importa o que digam sobre o futuro de Pelé, mas foi o melhor Esse é o técnico do técnico do técnico do técnico do técnico do técnico do Liverpool, que é alemão Mensagem divulgada nas redes sociais A família Cosmos do passado e do presente lamenta a perda do ícone do esporte Pelé Escreveu o clube de Nova York onde Pelé jogou 1975 a 1977 em um comunicado Obama, ex-presidente dos Estados Unidos Pelé foi um dos maiores a julgar pelo belo jogo E como os atletas mais enumados do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas Nossos pensamentos estão com a sua família e todos que apoiam Eles amaram Casemiro, jogador da seleção brasileira Descanse em paz, Rui Pelé Obrigado pela glória que deu ao Brasil em real futebol Seu legado é eterno O velório de Pelé será no estádio do Santos na próxima segunda-feira E seus restos mortais serão sepultados na terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023 O caixão ficará localizado no centro do campo do estádio da Vila Belmiro A processão passará pela área do canal 6 onde mora a mãe de Pelé Celeste Arantes com 100 anos Antes de seguir para o cemitério memorial de Necrópole e Comênica, onde será sepultado As cerimônias reservadas aos familiares Luiz Soares Lembro-me dele como um dos maiores jogadores impressionantes, dos melhores do meu tempo Era uma excelente pessoa A memória que dizia é indesejável quando jogávamos contra ele E pensei em parar Para ver o jogar Era incrível Ele fazia coisas maravilhosas dentro de campo Fazia coisas muito complicadas Como se fossem fáceis Luiz Soares é Miramontes Não é esse atual agora É o que da época de Pelé Também nunca ouvi falar Mas está aí Agora vai aparecendo Vários nomes da época Juan Pablo Sorim Obrigado por tornar este esporte mais espetacular Embelezador Com a sua qualidade Talento Elétrica Enorme Poder físico Mas toda a sua energia e gênia Mas toda a sua magia e genialidade Eternamente entre os melhores da história Minhas condolências às famílias Meus amigos e todo o povo brasileiro O infantil presidente da FIFA Ele foi o único jogador a ter vencido a Copa do Mundo da FIFA Três vezes E sua habilidade e imaginação era inigualável E fez coisas que nenhum outro jogador poderia ter sonhado Com a famosa finta na semifinal da Copa do Mundo da FIFA em 1970 Que ficou conhecido como a carreira de Pelé O gol que marcou a final da Copa do Mundo da FIFA em 1958 Quando tinha 17 anos Ao passar a bola por cima do zagueiro e chutar de voleio para o gol Olha o que o infantil não lembrou Parabéns Levandowski O melhor jogador do ano passado O polonês O mundo do futebol perdeu um herói Descanse em paz campeão O céu tem uma nova estrela Zinedine Zidane O jogador francês Eterno rei Pelé Junto com a mensagem Ele postou uma foto lendária Do camisa 10 do Brasil E que durante a final da Copa do Mundo de 1970 Com a Itália abraçou Jair Zou com a camisa 7 E comemoraram o primeiro gol daquela partida Pergando o braço direito com o punho cerrado com o gesto da vitória Gerrado Gattuso Perdemos o nome Que mudou a história do futebol Valência As palavras de Gattuso E traz concorrente La pérdia de Pelé Sem Italiano Pelé e Maradona vão jogar juntos no céu Eles nunca competirão na vida E Diego estregou Argentino Júnior em 20 de outubro de 1976 Apenas um ano Um ano Antes do brasileiro se despedir Em 1º de outubro de 1977 No americano New York Cosmos O Manuel Pellegrini É unânime A opção de que um dos melhores jogadores da história Não gosto de Comparar épocas na altura E sem dúvidas O melhor Deve estar satisfeito com o que fez em campo e fora Como pessoa E todos nós temos nosso tempo neste mundo E ele sai com a tranquilidade de ter feito muitas coisas boas Dentro e fora de campo Dentro e fora de campo Pequenbauer Hoje o futebol perdeu O maior jogador da sua história E eu perdi um amigo único O futebol Será o seu para sempre Descanse em paz Pelé Pequenbauer É alemão Vinicius Júnior Reis E majestade Um exemplo Pelé Era um amor Generosidade O jogador que mudou o futebol O maior de todos nos deixou E que honra e glórias E que honra e glórias Homenajado na comemoração do seu primeiro gol da Copa do Mundo Orgulho De fim Bebeto Não sei nem por onde começaram Nos encontros Não encontro palavras certas E nem Nesses seis dias de sono Ele não era só Marcou uma geração Mas gerações E fez histórias E fez parte da história de todos nós E Pelé Nosso futebol no mundo Abriu fronteiras para todos nós Obrigado pelo carinho Obrigado por Portanto que você fez Acho que tem muitos Amigos aqui Que deixaram Mensagem para o rei do futebol O rival do nosso futebol É conhecido e respeitado mundialmente Tudo que ele tem Feito dentro de campo Isso jamais será esquecido Tenho orgulho de De ter disputado duas Copas do Mundo Com o camisa 10 Que foi consagrado por ele Oh Revaldo Grandes palavras Rafael Nadal Hoje vai embora Um grande esporte mundial O dia Está triste para o futebol Para o mundo do esporte Seu legado Sempre ficará Não vi julgar Não Não tive tanta sorte Mas sempre ensinaram A mim Que eles disseram Que ele era o rei do futebol Messi Messi Escreve em suas contas oficiais Acrescentou duas fotos Que aparecem junto Durante uma gala de bola de ouro A alguns anos Além de outra De Pelé De Pelé Comemorando o triunfo Os brasileiros não tiveram Viu Pelé jogar ao vivo No Pacaembo E no Morumbi Jogar Não Eu vi Pelé dar show Porque quando eu recebi a bola Ele sempre fez algo especial Que muitas vezes acabou em gol Eu tenho muitos Muitos E muitos Amigos de Pelé Romário O Brasil se despede De um dos maiores O Brasil se despede De um dos seus filhos Mais ilustres E que fez o mundo Se curvar Diante do seu talento E levou o futebol brasileiro Ao altar dos deuses Inspirou gerações De atletas E merece todas Homenagens E Charles Emocionado Traz palavras De Pelé O tipo criativo Da história Para sempre Mudou o futebol Muitas Mensagens De Jogadores Importantes Do futebol Mundial E esportistas Cristiano Ronaldo O carinho Que ele sempre Me demonstrou Foi Retribuir Em cada momento Que compartilhamos Mesmo a distância Ele nunca será esquecido E a sua memória Viverá Para sempre Em cada um dos Amantes do futebol Descanse em paz Rei Pelé Sérgio Ramos Falar De uma lenda Por uma figura histórica Insuficiente O rei Simplesmente Nos deixou Futebol Sempre Lembrará De você Descanse em paz Pelé Muitas mensagens Lembranças ao nosso rei Pelé Muitas fotos Recordando os tempos de jovem Que Pelé Jogava Começou Muitas Lembranças Importantes Tem de Neymar Os gols Da época Ronaldo Abraçando Pelé No 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 Penta campeonato Pelé Com a bola de ouro Da FIFA Que foi reconhecida Em 2014 Pelé Maradona É isso aí Tem muitas Homenagens Ao nosso rei Do futebol Aqui foi um programa Com Maradona Muito legal Esse programa Que vale a pena ver Não vou rodar Porque tem os direitos Autorais É isso aí Grande 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 Pelé Nosso eterno Campeão É isso aí Pessoal Um abraço A todos Deixe seu like Para nos ajudar A crescer Um abraço A todos Até o próximo Vídeo Vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto